Essa é uma mãe dragão, que está à espera dos seus ovos chocarem. Após o seu marido morrer, isso é tudo o que restou. Quatro ovos de uma ótima aninhada de uma espécie que está quase em extinção. Ela tenta vigiar seu território para que nenhuma criatura se aproxime. Ela vive nesse vulcão porque é o ambiente mais propício para sua espécie. Porém, tem muitas criaturas perigosas ao redor. Do alto, um Yvonne a observa querendo acabar com a aninhada dessa dragão. Pois, eles competem por alimento e essa quantidade de filhotes que está por vir irá causar ainda mais escassez. Ah, não posso deixar. Não posso deixar que essas criaturas venham a nascer. Esses filhotes seriam um empecilho muito grande para mim. E já não está tendo comida nem para mim e essa dragoa. Principalmente se esses filhotes nascerem, vai acabar tudo. Não posso deixar. Eu tenho que ir para cima. O meu momento é agora. E assim então, o dragão parte para o ataque. E esperando o momento exato para atacar, ele permanece encarando ela. Pois, o primeiro que atacar, irá ter vantagens nessa briga. E com bater das asas do Yvonne, um dos ovos cai do ninho. A mãe, concentrada em não dar brecha para receber um ataque certeiro do Yvonne, não percebe que um dos ovos dela caiu do ninho. E agora, fora do ninho, o ovo permanece sem a proteção da sua mãe. E após esperar por muito tempo, por coincidência, os dois atacam juntos. Começam a travar uma briga insana. A mãe querendo proteger os ovos e o Yvonne querendo acabar com eles. A mãe, em momento nenhum, hesita em sair e deixar os ovos e briga com todas as suas forças. Enquanto a mãe está distraída, defendendo seu território do ataque do Yvonne, uma criatura se aproxima e pega o outro. Após pegar o ovo, a criatura tentou se afastar ao máximo do local que ele encontrou. Porém, o ovo é muito pesado para ele e ele não consegue se afastar muito. Ah, droga, droga. Dá um jeito de atravessar para lá, mas tá muito difícil de atravessar se ele lava com esse ovo em mãos. Dá um jeito de sair daqui logo quanto antes. Ai, 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 ai. Hum, vejam só. Olha o que temos aqui. Você quer me estar de longe, de longe. Ah, ah, olha isso. Hum, um ovinho, um ovinho sem ninguém tomando conta. Esse é meu, é meu Que saboroso Ei, 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 sai fora, sai fora Esse ovo é meu, ovo profilhosa Por que, criatura, que você quer? Ovo seu? Eu conheço muito bem, muito bem ovos de escorpião E nunca quis ser um ovo de escorpião Eu já comi muitos por aí Por que? Ei, paposa sua, sua sobra filhosa, um idiota Quer que sua aluninha de fora se apeteando? Você ainda tem a novagem de falar na minha frente que você comia ovos de escorpião? Sabe que eu vou comer você agora? Ah, é isso que vamos ver então Vamos ver se você vai aguentar mesmo comigo Sua criatura, você se acha muito Acha mesmo que vai poder comigo? Eu sou uma cobra Agora você foge, né? Não tenho salvação pra você Eu vou acabar com você, criatura Eu vou acabar com você Ah, você fala demais, fala demais Papai, sua cobra filhosa Você tem a audácia de falar Que você ia comer ovos de escorpião Sabe quantas minhas anas chegam aqui? Ah Eu já comi muitos escorpiões Muitos ovos de escorpiões E agora eu vou comer o próprio escorpião Ai, 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 você vai fazer parte do meu cardápio Assim como aquele ovo ali que você intitula como seu Enquanto a briga acontece Sem perceber Eles acabam derrubando ovo no rio de lá Mas você é uma cobra muito feia Muito feia Me solta Me solta Me solta Sua cobra filhosa Ai, não deixa eu me mover Você está bem ferido Agora você vai ser o meu alimento Meu alimento Agora que acabei com ele Vou terminar o meu outro lanchinho Ué Não, não pode ser Meu ovo Cadê ele? Cadê ele? Ele estava bem aqui Não, 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 não Pra onde será que ele foi? Não Ai, aquele escorpião É, mas se bem que pelo menos ele deu pra encher minha barriga Vou procurar outro ovo por aí Agora a cobra irá repousar O escorpião perdeu a vida E ninguém sabe o paradeiro do ovo O arvin finge sair Mas é uma estratégia de ataque A mãe que não é boba Continua ali Esperando E protegendo seus ovos O arvin então Vê que a mãe não vai sair dali E volta para atacar novamente Deixe Vendo que não havia possibilidades nenhuma de ganhar essa briga, o Ivan abandona e sai dali, deixando essa briga para um próximo dia, pois, mesmo que ele saiba que seja uma briga difícil, ele não pode deixar que esses ovos venham a chocar. Aquele nojito, ele não conseguiu comigo, eu já sabia, eu já sabia do meu potencial, e meus ovos estão em... Segurança, meus ovos, meus ovos, está... Um, dois, três, está faltando um, está faltando um, eram quatro ovos, quatro ovos, cadê o outro, cadê, está por aqui? Não, não, não está por aqui, ai, e o pior disso tudo, é que eu nem posso me afastar daqui, porque eu posso deixar esses ovos vulneráveis, e aí eu vou perder todos, posso acabar perdendo todos. Não, 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 aquele Wyvern, aquele Wyvern, sem compaixão, veio atacar, veio me atacar porque viu que eu estava sozinha. Ai, não, 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 e agora? O que vai ser do meu ovo? Pra onde ele foi parar? Ai, não está aqui por baixo, não consigo ver ele. Ai, não, 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 não pode ser verdade isso, não pode ser! Aquele ovo aqui! Distante do ninho de sua mãe, o ovo finalmente chega ao final da corredeira de lava. Agora sozinho, o que será desse pequeno ovo? Será que ele vai chegar a eclodir? Ou esse será o seu fim? Não perca os próximos episódios desta série!